Oi, oi, pessoas lindas dessa internet! É aqui que alguém falou que a gente vai viajar de novo! Uai! Tô prontíssima! Falou em viagem, é nóis que voa, tô de lookinho de viagem já. Aí vocês perguntam o que essa menina tem de problema. Eu não sou normal, minha galera, eu não sou normal. Mas é isso, a gente vai tá hoje aqui, ó, look e viagem, porque afinal de contas, todo mundo me pergunta o quê? Nossa, como você viaja, Jéssica, como você viaja tanto! Como é que você consegue? Você vive disso? Você é herdeira? Não, meus queridos amigos, eu não sou herdeira, eu pago minhas viagens, eu não tenho nada patrocinado ainda, quem sabe um dia, não é? Se você gosta de mim, se você acha que eu tenho esse potencial, manda esse vídeo pros teus amigos que tem agência de turismo, né? O Gol, me nota, me nota que eu sou louca pra gente ter um negócio aí pra eu viajar. Brincadeiras à parte, muita gente me pergunta mesmo como que eu faço pra viajar tanto, como que eu viajo, se eu sou autônoma. E não, eu sou CLT. Eu também faço freelancer, também viajo, porque assim, eu faço muitas coisas. Mas, a verdade é que sim, eu sou CLT. Então, eu vim te falar hoje aqui, 5 dicas de como você pode sim viajar muito mais e conhecer muito mais lugares sendo CLT. Tem 5 coisinhas aí que você pode fazer, eu vou te passar aqui. Eu espero que essas 5 dicas te ajudem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já tá interessado, deixa seu like nesse vídeo, porque vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que quando a gente é CLT, a gente depende de uma carga horária e de horários que a empresa ali te manda fazer, né? Que você tem no seu contrato de trabalho. Então, é muito difícil a gente ter um tempo extra ou, principalmente, escolher datas flexíveis pra uma viagem, viajar dia de semana, promoções de viagem, sabe, que normalmente acontecem aleatórias, assim. E aí, às vezes, é difícil você conseguir, por quê? Porque, basicamente, você consegue fazer viagens, eu digo, mais longas, quando você tá de férias. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui é quebrar as suas férias. É uma das formas de você conseguir viajar mais. Desde 2017, houve uma troca na legislação que diz que o funcionário entrando em acordo com a empresa pode, sim, quebrar as suas férias de 30 dias, né? Que você acumula num período de um ano essas férias, você pode quebrar em três períodos. Sendo que um dos períodos, ele tem que ser de 14 dias e os outros dois não podem ser menores que 5. Outra coisa que você tem que levar em consideração quando você é SLT é que quase toda a empresa para no fim do ano e faz aquele break ali entre o Natal e o Ano Novo, que são as férias coletivas. Essas férias coletivas, normalmente, elas são de 10 a 11 dias, que é esse período, né, ali entre o Natal e o Ano Novo. Eu hoje trabalho numa empresa que eu tenho essa maior flexibilidade para poder, sim, escolher os meus períodos de férias antecipadamente, é óbvio, avisando antecipadamente. Então, caso você consiga conversar com a sua empresa ali, com o seu chefe, faça isso. Quebre as suas férias nesses três períodos, que é basicamente o que eu faço hoje. E aqui eu tenho uma dica para vocês bem importante. Tente fazer essas contas para que as suas férias, elas fechem durante as semanas. Por exemplo, caso você tenha cinco dias de férias ainda, pense que se você pegar as férias de segunda a sexta, o período de férias, você ganhou quatro dias a mais, porque tem dois dias que vêm antes da segunda, que é o final de semana, e dois dias que vêm depois dessa sexta, que são mais um final de semana ali. Então, você recebeu quatro dias para acumular nesses cinco, entendeu? A mesma coisa acontece com os 14 e 15 dias. Se programe para que ele encaixe nesse período. Basicamente, se você conseguir encaixar de segunda a sexta, você vai ganhar aí os finais de semana, ou pelo menos tenta encaixar para que você ganhe um final de semana, porque são dois dias extras que você está levando aí de brinde, entendeu? Então, baita dica e super funciona. Segunda coisa, utilize os feriados prolongados. A gente tem muitos feriados prolongados. No ano de 2023, a gente vai ter, se eu não me engano, nove. Eu vou deixar o valor bem certinho aqui na edição. Mas a gente vai ter muitos feriados prolongados, ou seja, que ficam na segunda ou na sexta. Então, você aproveita esses dias, porque já dá para fazer uma viagem até de avião, dependendo do local mais próximo, que seja mais rápido, que você não perca tantas horas de voo, e que você consiga aproveitar um destino aí de quatro dias. Sobre os feriados prolongados, acontece muito, como acontece na minha empresa, de trocar os feriados. Às vezes, ele cai na terça e você consegue trocar da terça para a segunda, trabalhar no feriado e folgar no outro dia. Às vezes, as empresas fazem isso. E tem empresas também, não sei se é possível na sua empresa, mas pensa na possibilidade de fazer a recuperação de horas, ou horas de folga ali, horas extras, para você conseguir emendar. Às vezes, o feriado cai numa terça ou numa quinta, e você consegue emendar a quinta com a sexta, e esse dia ali que você perdeu, você recupera depois, ou recupera num sábado, entende? Ou recupera em outro feriado trabalhando. Eu acho que se você tem essa possibilidade de conversar com a empresa, você ganha muito, né? E vamos combinar que eu acho que, hoje em dia, você trabalhar numa empresa que não te abre nenhum tipo de porta ali, para você se sentir um pouco confortável, né? Eu sempre falo que, na vida, nem tudo é trabalho e dinheiro. Então, assim, para mim, é muito importante, é um valor, para mim, inegociável, que eu já falei esse termo aqui, quem me acompanha já entende. É inegociável para mim trabalhar num lugar onde eu me sinta motivada a trabalhar. E ter um local que te proporciona uma certa flexibilidade, você se sentir acolhido pela empresa, é muito legal. Então, claro que eu entendo que não é sempre assim, e que a gente tem que ganhar dinheiro, porque a gente tem que pagar as contas, mas, se você estiver trabalhando numa empresa flexível, te ajuda muito essas dicas. E eis que aqui entra um terceiro item linkado, muito, muito importante, que é planejar-se muito bem. Porque, dependente da quantidade de dias que você tem, como, por exemplo, é o caso desses feriados prolongados, você tem que estar muito bem planejado. Quando você tem um tempo maior de férias, né? Como um período de 15 dias, dependendo para onde você vai, também fica corrido. Mas, por isso, é importante você se planejar. Eu bato muita tecla do planejamento, dos roteiros, porque quanto mais você tem passeios antecipadamente, já pré-agendados, você tem um roteiro definido. Eu não estou falando aqui em engessar a sua viagem, eu estou falando aqui sobre você ter tempo de qualidade. Então, você tem um período, às vezes, só de cinco dias para viajar. Cinco dias, gente, é um período ótimo para você, por exemplo, conhecer alguma cidade do Nordeste. Só que você tem que ter já os seus planejamentos certinho para que não perca tempo. Você chegar num lugar e você não saber o que você vai fazer, não saber onde você vai passear, não ter os passeios agendados, chegar lá e não ter passeio. Então, você acaba perdendo esse dinheiro, esse tempo. Eu sempre falo que viajar é sempre muito bom, mas a gente sabe que perder dinheiro hoje não está dando. Então, quanto mais organização e planejamento você tiver, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre planejamento de viagem, onde eu te ensino tudinho para como planejar uma viagem sozinha. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês gostariam de ter um roteiro de viagem personalizado para você, sem você ter que fazer, por exemplo? Por que eu estou pedindo isso? Porque na minha cabecinha aqui, que não para, eu já imaginei em talvez trazer para vocês algum conteúdo de e-book ou algum curso mais aprofundado ou até mesmo uma consultoria para ajudar vocês nessa parte, de realmente eu ajudar vocês, eu ter disponibilidade desse serviço, de criar um roteiro junto com vocês personalizado para o seu tipo de viagem e para o seu tempo. Então, me conta aqui nos comentários se você gostaria de ter esse serviço disponível, essa ajuda para você criar roteiro, se é algo que você gosta de fazer e ter um material de apoio seria legal, ou se você não gosta de criar roteiros e se eu te oferecesse esse serviço de consultoria de roteiro, de criar o roteiro para você, você gostaria ou você contrataria? Me conta aqui nos comentários porque eu estou com um planejamento aí e eu acho que preciso da ajuda de vocês para decidir, porque afinal tem que saber se vocês acham viável. E o planejamento e organização entram aqui na nossa quarta dica, que é você escolher um local adequado, condizente com o seu tempo e com a sua disponibilidade. Não adianta nada você gastar quase 4 mil reais numa passagem aérea para a Europa, por exemplo, e você ter 5 dias, porque o trâmite de você sair do país e chegar na Europa é basicamente mais do que, vamos botar um dia, entre aeroporto, entre conexões, entre as horas de voo, você vai perder 2 dias só de viagem, basicamente. Então, você tem que saber muito bem, escolher qual é o seu destino e o que você consegue. 5 dias, como eu falei, é um tempo ótimo para você fazer viagens como, por exemplo, a Argentina, que foi o que eu fui. Eu gastei basicamente aí 5 dias e meio contando o translado e eu super consegui fazer uma viagem ótima. Eu fiz um roteiro de 5 dias, mas 4 dias você conheceria muito da Argentina, então, se você tivesse 5 dias, super daria. Nordeste é um local que você consegue ir, até você consegue pensar em Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, tem muitos estados aqui do Brasil que você consegue fazer um babaita de uma viagem em 5 dias, assim como tem locais que você vai precisar dos 15. A Europa é um lugar desses. Você, vale muito mais a pena você fazer um tour mais completo num país que é mais longe, que demanda mais tempo de translado e também para você curtir o local de verdade, né? Porque não adianta nada você ir num local, você ter 2, 3 dias e você não conseguir ver nada, ou ver as pressas. Eu acredito que essa não é a melhor forma de viajar. Então, caso você tenha 3 a 4 dias apenas, muito provavelmente existem locais muito mais próximos de você, que você não conhece e que você vai conseguir aproveitar muito mais. Então, esta é uma questão muito importante. Você tem que acertar no local e no tempo. O que não leva à quinta dica sobre como viajar mais sendo CLT, que é conhecer lugares próximos à sua cidade, dentro do seu estado ou até a sua própria cidade. Porque acontece muito da gente não olhar para onde estamos, né? Eu aprendi muito sobre isso nesse tempo, principalmente na pandemia, onde quando começou a abrir um pouquinho as coisas, a gente não podia pensar em pegar avião, muita coisa estava fechada. Então, eu fiz muito turismo local e eu descobri cidades pequenas, cidades do interior, que tinham muito charme, muita cultura e até a minha própria cidade. Eu fiz até, na época, uns posts, uns guias sobre a minha cidade, sobre o Jardim Botânico, sobre os cafés. Então, assim, você consegue também agendar viagens que sejam dentro da sua região. Eu sou de Santa Catarina, então, por exemplo, quem é de Santa Catarina consegue conhecer muita coisa. Florianópolis é uma cidade que, cara, você consegue ficar cinco, seis, dez dias lá e você não vai conseguir ver toda a quantidade de praias, de trilhas, de restaurantes. Tem uma parte histórica incrível que é aqui da capital, assim também como outras coisas. Tem muitas praias em Santa Catarina, tem os cânions, tem a serra, tem o oeste. Então, assim, dentro do seu próprio estado, você pode conhecer muita coisa. Imagina quem é do Rio, quem é de São Paulo, quem é de Minas, por exemplo, que tem, meu, baita lugares maravilhosos. Aliás, tô louca pra conhecer em Minas Gerais. Ou seja, o que eu quero dizer pra vocês, nem sempre a gente precisa sair do país ou sair do estado ou da nossa região pra gente poder viajar e conhecer coisas legais. O sentimento da viagem, de você conhecer coisas novas, ele pode estar dentro da sua cidade. Pelo menos, é assim que eu me sinto. Eu tenho a mesma emoção de conhecer uma cafeteria nova aqui na rua de casa quanto conhecer uma cafeteria nova em outro lugar. Então, eu acredito que quando a gente entende o significado de conhecer e viajar, a gente consegue ver esse significado até próximo da gente. E a gente consegue utilizar o tempo por menor que seja, de qualidade, pra gente viver essa vida e criar essas memórias. Aliás, a minha frase de vida sempre foi colecionando momentos e criando memórias, porque é isso que eu acredito. Então, é isso. Essas foram as minhas cinco dicas de como eu faço pra me planejar, como que eu viajo tanto sendo CLT. Então, me deixa aqui nos comentários se você gostou dessas dicas, se você tem alguma dúvida ou se tem alguma coisa que você quer saber sobre isso. Muita gente me pergunta, aliás, o que que eu faço da vida, né? Com o que que eu trabalho, porque se não é com viagens, o que que eu trabalho? Caso você tenha interesse em saber um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o que que eu faço pra pagar aí a viagem, né? Que elas não são de graça. A não ser três viagens que eu vou fazer logo em seguida aqui pra trazer pra vocês que é o meu primeiro trabalho com uma agência de viagens, com uma excursão, que, aliás, também é uma ótima dica, viu? Se você tem excursões na sua cidade, essas excursões de ônibus, sabe? É muito bom. As excursões de ônibus tendem a conhecer coisas perto da sua cidade que você não conhece e você já tem tudo meio programado, já tem um roteiro feito por eles, então, às vezes, é legal porque você economiza tempo e você consegue conhecer umas coisas pertinho de você que também vale super a pena. Então, é isso. Então, é isso, povo maravilhoso. Vamos lá, que, assim, ó, tô prontíssima pros feriados, entendeu? Tô prontíssima pras próximas viagens, tô emocionada, porque quando eu li que vai ter, eu acho que é nove, não sei lá quantos feriados, 2020, eu já comecei a programar quais vão ser as próximas, entendeu? Então, se inscreve aqui no canal caso você queira saber quais são as minhas próximas viagens ou as minhas dicas que eu vou trazer aqui pra vocês de aplicativos ou até os vídeos que eu venho aqui simplesmente falo um monte de coisa pra vocês que eu tô pensativa, sabe? Tem dias que eu tô pensativa e venho aqui e falo sobre algumas coisas mais sérias. Enfim, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas se ele foi relevante pra você, clica no gostei, e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!